Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como deu para vocês ver, a gente vai estar fazendo outra receitinha aqui no canal, espero que vocês gostem do nosso conteúdo, então bora lá para a nossa receitinha. Vou estar refogando uma carne moída aqui maravilhosa, que hoje vamos fazer o que? Panquecas, eu e o filhão estamos aqui na cozinha, aparece aí filho, tá meio friozinho para cá, né? Fala oi pessoal, eu e o filhão estamos na cozinha hoje, vamos fazer uma maravilhosa panqueca, né filho? É, uma maravilhosa panqueca, filhão e mamãe na cozinha, fala oi pessoal, então bora lá? Então pessoal, aqui na panela eu vou estar refogando, né? Eu vou estar fazendo a parte da refogando a carne moída aqui com vocês e o filhão vai estar fazendo a massa, então primeiro eu vou estar refogando aqui, acendei meu fogo aqui, ignore o barulho ao fundo, tá pessoal? Que é o meu passarinho, tá? Aqui na panela, filho, a mamãe esqueceu do, do óleo, pega aí fazendo o que eu vou colocar pra mamãe, espera um pouquinho, esqueci de pegar o meu óleo, ou azeite, aqui pessoal, vou estar colocando um pouquinho de azeite, mas fica a critério de vocês, tá bom? Pode fazer com óleo, com banho de porco, tá bom? Fica super gostoso também, ó, vou estar dourado, dourado bastante aqui, vou acrescentar mais um pouquinho, que eu gosto muito de, aqui é alho e cebola, eu gosto de bastante alho e cebola. uma boa refogadinha aqui, vou colocar mais um pouquinho, e eu estou fazendo, aqui o meu recheio vai ser de carne moída, com cebola, vou estar colocando milho também, que a gente gosta bastante, mas o recheio fica a critério de vocês. Aqui ó, como deu pra vocês ver, está bem douradinho já. Tá colocando a nossa carne no hígado. Carne no hígado. Vou mexer bem aqui. Aqui. Ó, pessoal, aqui na minha carne no hígado, eu vou deixar ela dar uma boa feitada. Eu não gosto que ela fique com gosto de sangue, tá? Dá uma boa feitada, eu vou deixar aqui, já que eu mexo mais um pouco. Tá bom? Já, já, quando ela estiver douradinha, eu volto com vocês. Porque o vídeo vai ficar muito bom. Ó, pessoal, mudei de fogo aqui pra aumentar, ó. Como deu pra vocês verem, já deu uma boa feitadinha. Agora eu vou, está vindo com a minha cenoura. Aqui eu tenho uma cenoura feitada, mas eu não vou colocar tudo, não. Colocar mais um pouquinho. Vou refogar, ainda não coloquei meus temperinhos, mas aqui eu já vou entrar com meus temperinhos, tá? Vou voltar nesse outro fogo aqui, ó. Tá bem próximo pra vocês verem. Ó, tá bem douradinha, ó, a nossa cenoura. Aqui, pessoal, eu vou estar colocando uma pitadinha de color. Não muito, pra não ficar muito acomodado na casa das crianças. Aqui, eu vou colocar, eu vou colocar sazol. Mamãe, tá gravando, por favor. Filho, pega o sal ali, por favor, pra mamãe pegar uma pitadinha. Tá bom. Obrigada. Aqui, pessoal, ó, uma pitadinha de sal. Alguém pega o bolo aí pra eles? Filhão querendo o bolo de cenoura. Ó, coloquei mais um alho. Não deu pra vocês perceberem, eu gosto de bastante alho, cebola, gosto da minha comida bem temperadinha. Aqui, eu já vou entrar com o meu milho. Lembrando, pessoal, que a quantidade fica a critério de vocês, tá bom? Ó, só assim já tá apetitosa, né? Mas aqui ainda vai vir o molho, né? Tá colocando extrato de tomate já pronto mesmo, mas se vocês preferirem, planta mais e pôr o tomate, fazer o molhinho caseiro, né? Vou dar mais uma refogadinha, depois eu vou vir com o nosso molho. Voltando aqui, pessoal, vou tá acrescentando, ó, já deu uma boa dourada o nosso molho. Como dá pra ver, ó, dá uma agarradinha no fundo. É o temperinho que tava secando no fundo, mas a gente vai vir com um pouquinho d'água. Não vai encharcar muito, não. Então, pra dar uma... Filho, pega um temperinho aí com a mãe, uma salsinha aí congelada. Coloca aqui nesse potinho pra mamãe, por favor. Ó, pessoal, só assim tá bem já saborosa. Colocar mais um pouquinho, já é o suficiente. Mais uma petada de sal. Colocou. Gol. Filho, já pegou aqui pra mim, que é... Vou tá colocando salsinha. Só salsinha. Que eu não, hoje eu não tenho cebolinha aqui. Aí, se vocês tiverem na casa de vocês, coloca também. tá bem saboroso filho pega mais um pouquinho da água por favor aqui ó copo o leão vai pegar mais uma água aqui ó pessoal vou colocar mais um pouquinho de água pra e vou deixar minha carne moída dá uma boa fervida para ela amolecer um pouco mais a a cenoura tá bom vou mudar de fogo só para mais rápido e agora quem vai fazer a segunda parte e agora quem vai fazer a segunda parte para vocês é o filhão ele vai estar fazendo a massa tá botar ali acompanhando ao lado dele né aqui é um ajuda no outro já não se esqueça de deixar aquele maravilhoso like pra gente se vocês gostou de nós dois fazendo a receitinha comente embaixo também tá bom lembrando que os ingredientes o recheio é opcional tá bom vocês a gente faz aí da escolha de vocês mas carne moída com com cenourinha e milho fica tudo de bom então bora lá agora com o filhão então pessoal voltamos aqui com a segunda parte do nosso vídeo né como eu já falei no início do início do vídeo hoje a gente estão fazendo panquecas de carne moída né filho isso agora o filho vai ficou encarregado a segunda parte vai tá fazendo a massa aí com vocês né filho então bora para os ingredientes tudo bem com vocês então aqui pessoal agora ó aqui na vasilha eu já coloquei três ovos e bati bem agora eu vou colocar eu vou colocar uma pitada de sal uma colher de sopa de óleo ou azeite aqui eu coloquei azeite vou colocar um copo de leite esse é de 240 ml e vou colocar um copo de farinha ó e vou bater tudo pessoal bem batido até ficar uma massa bem lisa e se o pessoal quiser pode tá fazendo o liquidificador também né filho pode também tá mais prático ainda então aqui pessoal já chegou na nossa consistência ela é assim ó pessoal bem líquida nossa massa e agora pessoal vou tá levando ela ali para a frigideira para fritar aqui pessoal ó nosso recheio aqui como finalizou já tá bem frio agora o filhão vai fazer a fazer a outra ó vai que maravilha filhão vai tá fazendo a vai tá fritando as as massas com vocês tá bom então pessoal aqui na minha frigideira ela vai hidratar com um pouquinho de azeite eu vou colocar uma colcha da massa uma só já é o suficiente daí eu vou tá aqui ó tá espalhando a massa bem aqui pessoal já virei nossa panqueca ela ficou assim agora eu vou levar para o prato pessoal vou tá fritando o resto aqui e daí logo a minha mãe vai vir recheando voltamos aqui pessoal ó meu filho já concluiu aqui as panquecas ficaram assim ó maravilhosa super fininha agora vamos para a segunda parte e agora vamos para a segunda parte reservei uma forma aqui ó vou botar a mão então aqui espera aí espera filha deixa eu montar eu posso com a mão eu posso montar as minhas já já espera aí isso aqui ó tá aqui ó vou botar aqui ó tchau ah Está bem cru, né? Está bem encheadinho. Montando aqui, pessoal, vou montar mais um. Depois eu vou dar uma adiantada no processo, né? Porque o vídeo não está muito longo aí com vocês. Dudu quer montar um. Você coloca... Minha mão está bem encheada. Coloca onde chega. Mãe, posso aparecer? Já, filha? Aparece? Montando. Aí, arruma direitinho. Você não toma também? Tá. Espejando, vai ficar difícil. Aqui, ó. Deixa eu apanhar aí. Oi, pessoal. Deixa a mamãe ajudar você, senão, ó... Tem que ser assim, senão não derruba tudo o recheio. É. Posso montar uma? Pode. Olha o cabelão, filha. Olha o cabelo. Ó. Vai estar montando mais uma aqui. Dudu já montou uma, né, Dudu? É. Dá mais uma. Depois eu vou dar uma adiantada. Vai ficar muito longo, né? Vou montar o resto e já volto com vocês, pessoal. Aqui, pessoal, a princesa vai estar montando uma, vai, filha. Mais uma. Não precisa espalhar assim, filha, ó. E assim enrola. Tem que deixar direitinho. Fecha bem fechadinho. Aê! Aê! garoto. Bem apertadinho, ó. Fecheio caindo pra fora. Aê! Que lindo! Ficou a sua panqueca. Agora vai lá vim cá. Mãe finalizar aqui, tá bom? Obrigada, tá? Dá um beijo na mamãe. Fala assim, Zaza, que eu volto pra nós comer. Ó. Voltando aqui, pessoal, mostrar o resultado pra vocês, né? E vou estar experimentando essa delícia aqui com vocês. Ó. Fica uma. Delícia. Fica uma. Delícia. Comi quase tudo já. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Não se esqueça daqueles maravilhosos likes. É sempre um prazer e uma honra receber cada um de vocês aqui, tá bom? Um mega beijo. O Dudu vai dar beijo. Vocês querem experimentar? Sim. Eu já experimentei, né? Mas eles chegaram aqui, eu vou dar pra eles experimentarem. Mastiga e depois você fala o que você achou. Vou assar também. Ficou bom, pessoal. Ficou muito bom. O que vocês achou? Ficou bom? Sim. Então, vamos finalizar aqui. Dá tchau pro pessoal pra gente comer agora. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Um grande beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. E pronto. E não se esqueçam. Venha. Fazer parte da nossa linda família. E gente nem cy đâu, né? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.